Agora é lei em Santa Catarina. Laboratórios das redes pública e privada do Estado devem notificar as autoridades de saúde sobre testes do pezinho que apresentem alguma alteração. O objetivo é garantir o tratamento precoce de recém-nascidos que apresentem diagnóstico para doenças detectadas pelo teste. A norma também obriga o Estado a realizar busca ativa dessas crianças para o início imediato do tratamento, evitando sequelas graves, principalmente neurológicas. De autoria do deputado doutor Vicente Caropreso, que é médico, a lei sancionada também determina que as crianças que não fizeram o teste sejam localizadas para que se cumpra a normativa estabelecida pelo Ministério da Saúde, que determina que o teste do pezinho, feito a partir da coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido, seja realizado em até cinco dias após o parto e que o exame seja concluído rapidamente para que a criança que apresente anomalias possa ser encaminhada à consulta com o especialista em até 14 dias de vida. E assim nós vamos cercando de todas as maneiras para diagnosticar precocemente essas doenças, que muitas das quais ou levam à morte ou às sequelas definitivas, tanto físicas como mentais. De acordo com o deputado, a proposta foi construída junto com a Sociedade Catarinense de Pediatria, diante da existência de casos de bebês com teste de triagem neonatal alterado, sem o devido acompanhamento. De acordo com o deputado, a proposta foi construída junto com a Sociedade Catarinense de Pediatria,